Com a iniciativa da Fundação Cultural e dos Acadêmicos de Letra e Pedagogia da Universidade Federal de Rondônia, o Sarau Literário contou com diversas atividades gratuitas para o público. Tivemos música, tivemos teatro, expressão corporal, desenho, fotografia. Nós tivemos também o pessoal com pintura no rosto, contação de história, muito bacana. Eventos para toda a população e nós tivemos aqui mais de 100 pessoas na parte da manhã, mais de 100 pessoas na parte da tarde, uma surpresa boa para nós. E quem passou por lá, conta um pouco sobre a experiência cultural e a interação com a comunidade. Bom, para mim está sendo muito bacana, está sendo um evento bem bolado para atender as crianças e as pessoas que gostam de cultura, que gostam de participar de momentos de interação. Interação com leituras, jogos, música, muita música, muito bom. O evento contou com a participação de algumas escolas públicas, como Chitosse, Marechão Rondon e Wilson Camargo. Os alunos da PAI também passaram pelo Sarau, onde participaram das atividades. Obrigada. Obrigada. Obrigada.